Não tem como o cara aguentar o negócio aqui não. Olha só o quente da amulesta. No Ceará a gente olha assim, ó, galera. Porque não tem como a gente olhar do outro jeito que o sol é quente demais. Solzão espritado. Não, rapaz. Eu deixei a gente fazer o vídeo da gente em paz, rapaz. Um sol de 50 graus aqui.